Salve, salve, clã! E aí, rapaziada, como é que vocês estão, manos? Ei, cheio de novidade, wirefaces, hein, rapaziada? Teve uma atualização aí no servidor de teste russo, clã! Mano, vai entrar muita coisa, rapaziada. Tem bastante coisinha que eu não coloquei aqui pra vocês, tá? Coloquei o principal, que são algumas armas, facas, skins, carambite, né, mano? Algumas arminhas temáticas, né? Tá previsto aí no patch duas skins novas, mano. Mano, é só skins, skins de personagem, rapaziada. Uma mulherzinha, um bonequinho lá. Cheio de skins, rapaziada, né, mano? Enquanto isso, nosso joguinho não melhora, não acha partida. Tá chato, tá difícil jogar o game, rapaziada. Você fica na fila aí por 10, 15, 8 minutos, 7 minutos, não acha fila, mano. Não acha fila, rapaziada. Cada dia que passa, menos player no servidor de wireface, rapaziada. Tá triste, clã, tá triste, mano. Eu não vou iludir ninguém, tá? Muita gente parou de jogar. É muita atualização. Só encheção de saco, rapaziada. Não tem coisa boa, a verdade é essa. Não tem coisa boa, né, mano? Não pode iludir a galerinha que ainda joga o game, rapaziada. Tá embaçado, Tati? O jogo tá precisando aí de um upgrade. Mas vai ser difícil, rapaziada. Porque o jogo já foi lançado faz tempo. E não tem como mudar, mano. É peizão to win, rapaziada. Ó, bora começar? Era pra eu ter soltado um videozinho pra vocês aí das duas novas armas. Mais duas novas armas de cash, rapaziada. É, mano. Uma akimbo. Akimbo é o que, rapaziada? São duas armas na mesma mão, mano. Uma Sigma IPX. Né, mano? Copperhead. Então dá pra você jogar com ela uma arma só. Ela vai dar mais dano ou senão tem a opção de ali você mudar pra duas armas em cada mão. Eu não soltei o vídeo ainda porque, rapaziada, não adianta só soltar. Ó, galerinha. Ó, ó. Nossa, veio duas novas armas da hora. Não, mano. É, vão ser extremamente apelona. Vou mostrar pra vocês os mods delas. Né, cada uma vai ter um mod diferenciado que o dano vai ficar altíssimo. Vai ficar super apelão, rapaziada. Esse é o detalhe. Eu vou mostrar detalhadinho a Sigma IPX Copperhead pra vocês. O mod dela. E a nova 12 que é a Century 12, rapaziada. Tem a Custom e tem a versão Gold. Mano, apelona. As duas armas vão vir aí com especificações e com mod especial pra cada arma, mano. Não adianta, né, chegar aqui. Aí, galerinha. Mais um vídeo pra vocês. Trazendo novidades aí no servidor. Né, duas novas armas e tal. Tchau, inscrevam no canal. Não, mano. Vou mostrar pra vocês cada mod que essas duas armas têm, mano. Extremamente apelona, rapaziada. Atualização de hoje, né, mano? Servidor russo aí. Né, já inscrito no canal, rapaziada? Se inscreve, dá uma fortalecida aí. O canal do tiozão aí tá meio fracão. O Airface não tá rendendo. Né, mano? Galerinha desanimou demais. Né, mas dá aquela moral aí. A gente tá vindo com outros jogos aí. Que isso, gordo? Mini hit nunca mais, rapaziada. Ó, cuponzão do tiozeira da Noping é 30% de desconto. Não quer comprar, tiozão? Testa sete dias de graça, hein, mano? Então, bora lá. Entrou bastante skin, entrou bastante desafios. Entrou duas novas skins de personagem. Né, mano? Uma mulherzinha, um carinha boladão lá. Né? É tanta coisa que vai entrando no servidor, rapaziada. É skin, é não sei o quê. É variação de arma. Mano. Mano. Isso daí não vira nada, rapaziada, né? Então, bora lá, rapaziada. Vou mostrar pra vocês as arminhas que entraram aí. Né, mano? As faquinhas. E bora lá, tiozeira. E bora lá, rapaziada. Ó, começa aí com a Uzi Pro Apocalipse, mano. Tem um palhacinho desenhado. Luparinha xamã. Mas esse é um vídeo rapidão aí, ó. Boladão. Aquelas duas faquinhas de furar. Tchucu, tchucu, tchucu. Parece uma adaga, né, mano? A Sir Valtanto, o laranja, rapaziada. Né? A faquinha bonitinha, pá. A Amy Bowie. Né, mano? Ó que bonitinha. Espartano. Tá bonita, rapaziada, né? Cutelão, Sirius. Né? A gente tem do Halloween aí com as abobrinhas desenhadas. Lá vai. Carambit Enferrujado, rapaziada. Né, mano? Carambit Xamã. Tá virando uma série Xamã. Espartano. E a Totem, rapaziada. Ó, a faquinha de sabotador. Achei da hora essa faquinha aí. Né, mano? Tem a faquinha de gelo do sabotador. Essa faquinha de gelo. Achei massa também. Entrou outra tanto o Survival aí. Que não soltaram o nome. Essa AWP Mori vai ter uma série também. Não só pra AWP. Pra lupar outras armas. Cris Super V Delírio, rapaziada. Ela vem com uma skin temática aí. Né, mano? Uma animaçãozinha da hora nela aí. Bem legal. Mas, cara. É... Essa arma não é boa, mano. Eu não curto ela, cara. Cris Super V, mano. Né? Vem com usar a minha enfarpada ali. Uma animação nela, pá. É legal, tio Zé. É legal, mano. Mas a especificação dela é a mesma da normalzinha. Né, tio Zão? É a mesma da normalzinha, cara. É um... Sei lá, mano. Né? Cheio de arame farpado. Ficou bonitinha. Bonitinha. Mas é cash, né, rapaziada? Né? O cara vai meter por cash lá. A galera vai ter que comprar. Quem quiser colocar cash tour, coloca aí. E seja feliz, tio Zé. Né? Vai ter alguns desafios. Olha lá. Insigniazinhas. Algumas marcas dentro do game aí. Né, mano? Que tá sendo inserida aí. Legal. Fita. É igual que eu falei pra vocês lá. Um tema... Tema espartano. Tema totem. Né, mano? Tá vindo umas séries especiais aí. Porém, as mesmas armas, rapaziada. Então é isso daí, clã. Que eu queria trazer pra vocês. Né, mano? Essas... Essas skins aí. Então, mano, é... Sei lá, rapaziada. Sei lá, né, mano? Né? Cada dia que passa a gente faz um vídeo. Fica feliz em fazer alguma coisa. Outra vez a gente dá uma desabafada com vocês. Muita gente posta só coisa boa no game. Nossa, que da hora, mano. Vai ter... Vai ter balanceio de arma. Calma. Calma. Calma, rapaziada. Né? Calma. Esse balanceio de arma aí. Como? Mano, o jogo é... É peito inzão mesmo, véi. Né? Não, mas vai ter um mod, cara. Pra você upar no mod. Até o level 40, cara. A não ser tipo o Cezinha lá, né, véi? Joga sobrevivência. Pá. Mas é sofrência, irmão. Fazer 50 sobrevivência pra você upar uma arminha ali, rapaziada. Pra você ganhar as paradas, tá ligado? É muito embaçado, tiozão. É embaçado demais. Né, mano? É maçante demais, rapaziada, né? Então não deveria você ter que comprar um mod pra fazer rodar o game, tá ligado? Eu já sou contra isso, né, mano? Isso daí já é iludir a rapaziada que tá jogando, né, mano? Né? Então é isso daí, clã. Essa atualização que vai vir pra vocês aí nesse próximo... Na próxima atualização. Então acho que amanhã eu vou soltar pra vocês o vídeo aí da Century 12. E da Sigma IPX Copperhead. Duas arminhas apelona, porém pay to win, né, mano? E além de ser pay to win, ó, os caras vão fazer balanceamento de arma. Vai meter um mod especial nas duas armas de cash que vai deletar, fião. Só pra vocês terem noção, essa Sigma IPX com as duas aquimbas, duas armas na mão, assim, ó. Mano, tem um mod lá, irmão, que ela vai pra 80 de dano, sacou? 80, 85 de dano. Pô, mano, eu tenho balanceio aí, rapaziada. Que balanceio, mano. É complicado, né, clã? Belezinha? Se inscrevam no canal, tamo junto. E é nóis, rapaziada. Ei, valeu. Valeu, 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 valeu. Olha que brilho bonito.